Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Erika, sou artesã, e como eu disse no último vídeo que eu ia trazer pra vocês como bordar diretamente na fralda do ponto cruz, hoje eu estou aqui, eu tenho uma encomenda de uma fralda, uma toalha de banho fralda, na verdade elas são um pouco maiores que a fralda, e aqui eu estou com o gráfico e com o nome que vai ser bordado nessa toalha. Então, como que eu fiz isso daqui? A cliente escolheu o gráfico da coroa, esse daqui, né, e eu, o nome, né, José, me passou o nome da criança, José Ricardo, e eu peguei um monograma de alfabeto em ponto cruz, aí como que eu cheguei nesse resultado aqui final pra passar esse bordado que eu vou fazer pro etamino? Eu contei a largura da coroa, que foi 74, mais o nome lá no alfabeto, então, a coroa tem 74, eu deixei mais 10 pontinhos pra separar o desenho do nome, como é o nome composto, entre eles eu deixei 5 pontinhos, contei, né, que nem aqui, ó, eu contei que de assim ele tem 14, aí eu vim e marquei, né, são 74 da coroa, mais o intervalinho de 10 pontinhos que eu vou deixar pra separar o... a coroa do nome, e aí, as letras, né, eu não vou deixar intervalinho entre as letras, eu vou fazer uma letra junto da outra, então, eu não deixei espacinhos de pontos, somente na hora de separar o nome. Fiz as contas de quantos pontos seriam, a conta deu 221, dividi por 2, deu 110,5 pra um lado, 110,5 pro outro. Vim aqui no meu Itamine, cada pontinho desse, eu contei, né, 110, quando chegou aqui, eu sabia que aqui seria o meio, porque é 110 e meio, e contei mais 110 pontos pra cá. Como eu vou bordar a coroa e a coroa, o gráfico dela é maior que o nome? Então, eu fui lá no gráfico da coroa, de altura ela tem 48, vim aqui, contei 48 quadradinhos, sabendo que essa e essa é a minha altura. Meio de 48, 24, eu dividi aqui no meio, deixei o intervalinho de 10 pontinhos, isso tudo antes de fazer o pingado. E, sabia que daqui ia começar meu nome, dividi no meio, né, e aqui, então, eu vim, contei aqui, o meu J mede 30, o que que eu fiz? Eu coloquei 15 pontos para baixo, 15 pontos para cima, pro nome também não ficar nem tão embaixo, nem tão em cima, ficar no meio dessa coroa. Como que eu faço o pingado? Como esse trabalho vai ser somente numa cor, a cliente escolheu azul marinho, então, eu fiz um pingado numa caneta que apaga com o ferro. Eu prefiro a caneta que apaga com o ferro, porque na hora que eu estou fazendo o pingado, se eu errar algum ponto, eu vou lá, esquento o ferro e apago, né? Então, eu fui lá, pinguei todas as letras, pinguei o gráfico da coroa e eu deixei esse espacinho aqui de cima do gráfico para fazer com vocês, para vocês verem como que eu faço. Aqui, ó, eu tenho, eu parei aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos, né, que eu fiz aqui, esses pontos eu fiz aqui, quatro. Aqui eu vou subir dois pontos, eu venho, pingo dois pontos. Aqui, mais dois, e aqui mais dois. Aí, aqui, ó, eu tenho três pontos para cá. Eu venho, um, dois, três, aqui quatro, aqui cinco, né? Aqui é igual, então, cinco. Aqui, eu vou fazer um a mais e um a menos, vai ser cinco também. Quatro, três, e dois. Um para cá e um para cá. E assim eu faço o meu pingado. Mais para frente, talvez eu traga um vídeo só de como bordar o pingado. Então, aqui, tem a minha etamina, de bordar não, só como fazer o pingado. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, que na medida do possível eu estarei respondendo. E também tirando essas dúvidas através de outro vídeo futuramente também. Então, tá aqui. A minha etamina eu cortei, né? Aqui, são as medidas do bordado. Eu deixo sempre uns cinco quadradinhos acima, abaixo e dos lados. Para mim, está posicionando esse etamina na minha fralda. Vou pegar minha fralda, minha toalha, né? Aqui, ó, A cliente me trouxe uma fraldinha já com um barrado Pinty Board, que ela tem esse barrado, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Que é já próprio para bordar ou fazer pintura. Ela tem a estrutura diferente da fralda. Ela é mais grossinha. Então, nesse caso aqui, eu não uso nada para dar sustentação. Então, esse tecido já vai me dar a sustentação necessária. Eu medi o meio. Tá vendo aqui? Como que eu medi o meio? Eu uni as duas pontas da fralda, uni os lados, tudo certinho. Deixei no meio. Fui lá e passei o ferro para ficar bem marcado. Aí, eu venho aqui com a minha etamine. Que está também medida o meio dela. Vou encaixar no meio, aqui, certinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou alfinetar essa minha etamine aqui. Para que eu possa deixá-la bem firme. Então, o ideal é que você faça em cima de um lugar que você possa apoiar ela. Em cima de uma mesa. Aí, você alfineta todo esse tecido aqui na fralda. Vai ajeitando ele bem certinho. E vai alfinetando. Para deixar ele bem firme aqui. Para depois a gente poder vir e fazer um alinhavo aqui. Porque eu não vou deixar esses alfinetes. Porque o alfinete, na hora que eu for pegar para bordar, ele vai ficar machucando a minha mão. Me espetando, né? Mas, eu gosto de fazer. Principalmente aqui, que é um bordado grande, né? Se o bordado for muito pequeno, você alfineta só os quatro cantinhos. E já passa o alinhavo. Mas, como esse bordado aqui é grande, a gente tem que alfinetar ele bastante. Para poder dar firmeza para a gente alinhavar. Certo? Aqui. Alfinetei. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar minha agulha. Com uma linha. Pode ser linha... Opa, desculpa. Bati na câmera. Pode ser linha de costura mesmo. Vou fazer a mesma coisa que eu faço quando eu vou bordar, né? Coloquei as duas pontas. Aqui. Deixei uma argolinha. Vou vir aqui. Nesse espaço desses pontinhos que eu deixo a mais. Justamente para poder alinhavar. E vou estar alinhavando toda a volta do meu tecido nessa fralda. Aqui. Vou tirando... Vou alinhavando. Vou segurando bem a fralda junto com... Com o etamine. Prendendo bem. E... Vou alinhavando. Eu vou terminar já alinhavar todo o tecido, que não tem muito segredo. E depois eu já volto com vocês. Já terminei de alinhavar. Alinhavei todo em volta do nosso tecido. Ficou bem preso. Aí, agora, eu vou começar a bordar. Vou vir aqui, ó. Vou passar a agulha. Aqui. Voltar. E vou prender a nossa argolinha. Pra iniciar o nosso trabalho. Prendi. Agora, eu vou passar novamente no próximo ponto. Formei um ponto. Vou passar... Vou passar... Pra baixo... E... Volto. Gente, pra fazer esse trabalhinho... Vocês precisam dar... Um pontinho... Mais apertado. Puxar mais um pouquinho a linha. Pelo fato... Que na hora que a gente tirar... A itamine... Se o nosso pontinho não tiver apertado... Ele vai ficar... Folgado. E também... Geralmente... Quando a gente borda... Né? Em toalhinha... A gente costuma... Já passar a linha... De assim... E sair aqui embaixo. Na fralda... Eu prefiro... Passar a linha... E voltar a agulha aqui... E... Puxar. Que aí, ó... Nosso trabalhinho vai ficando... Assim, tá vendo? Vai pegando bem o tecido lá atrás. Porque se a gente fizer isso aqui, ó... Pode ser que ele não... Tá vendo, ó? Ele não pega direitinho. Então, a gente faz assim. Dá um pouco mais de trabalho. Mas... O trabalho fica... Muito... Mais bem feito. Ó... Vamos subir aqui agora... Opa! Escapou na subida... Aqui... Ó... Dá uma apertadinha a mais... Do que quando você faz uma toalha... No etamine normal... Ou em alguma coisa que já tem... Pra bordar... Pra esse ponto... Na hora que a gente tirar essa etamine... Não ficar o espaço da... Etamine... Né? Ó... Sobe a linha... Puxa... Desce... Puxa... Agora eu vou subir aqui o próximo ponto... Sobe... Dá aquela puxadinha a mais do que no outro bordado... Você não puxa pra não deixar o... O tecido repuxado... Aqui a gente já dá... Essa apertadinha... Deixa eu segurar aqui a câmera... Pra ver se ela foca melhor aqui... Vamos lá... Ó... Gente... Eu vou fazer esse vídeo em duas partes... Pra ele não ficar muito longo... Né? E... Porque também não vai dar tempo... Se eu ficar bordando todo esse bordado que eu tenho pra bordar aqui... Com vocês... Eu não... Vai demorar muito... O vídeo fica muito longo... Então... Eu vou... Hoje foi mais pra explicar mesmo... Como eu faço... Eu acho que deu pra entender, né? Eu procuro ser muito dinâmica... E ir direto ao ponto... Não ficar enrolando... Mas se ficou algo vago... Alguma dúvida... Aproveita pra deixar aí nos comentários... Que aí no próximo vídeo... Que eu for fazer da segunda parte desse daqui... Na hora que eu tiver com o bordado pronto... Que eu vou ensinar vocês... Desmancharem... Como que faço pra tirar essa etamine... Né? Pra ela ficar bem... O bordado ficar bem preso... Não esqueçam, ó... Dá uma puxadinha a mais... Na hora que você estiver... Bordando... Pra que depois... Não fique a vaga... Do... Etamine no... Na fralda... Pode ficar tranquila que não vai ficar furada... Não vai ficar o ponto muito grande... Ó... Aí depois eu venho... Com outro vídeo pra mostrar... Como que eu desmancho... Essa etamine... E a nossa fralda fica pronta... Porque pra mim bordar ela... Toda com vocês agora... Eu ia ficar aqui uns dois dias bordando... Porque eu vou ter que bordar toda essa coroa... Né? Bordar o nome... É só mais mesmo... Pra vocês aprenderem... Você que caiu aqui no vídeo... Que não sabe bordar ponto cruz... Eu vou deixar aqui abaixo... Linkado... O link... De... Como bordar ponto cruz do zero... Ou se não, vai lá no meu canal... E olha que tem vários... Vídeos lá... Já... Passando... Sobre como... Se você quer iniciar mesmo... No ponto cruz... Ó... Eu vou... Terminar essa linha aqui com vocês... Pra mostrar... Como que fica... O avesso... Gente... Dá uma força pro canal... Se inscreve... Compartilha esse vídeo... Se você achou... Que vai ajudar... Se você achou interessante... Você acha que vai ajudar... Outra pessoa também... Eu faço de maneira... Bem natural... Tá... Eu não sou profissional dos vídeos... Inclusive... Hoje eu tô gravando esse vídeo... À tarde... Que foi o horário... Que eu tive livre... Pra fazer... Por isso... Se vocês escutarem muito barulho de carro... Barulho de conversinha de criança... Meus filhos estão brincando lá fora... São duas crianças... E aqui a minha rua é muito movimentada... Passa muito carro... Mas isso não... Interfere... No... No conteúdo... Que eu tenho pra passar pra vocês... Então... Deixa um like... Se inscreva... Que eu vou estar trazendo... Bastante trabalhinho diferenciado pra vocês... Em ponto cruz... Depois talvez eu trago até o bico... Que eu vou passar nessa fralda aqui... Pra quem tiver interesse... Um bico rápido... Que fica bem bonitinho... E a gente vai estar trabalhando... Junto... O nosso... Artesanato... E se vocês... Estão começando... Estão achando muito difícil... Não desista... Vai praticando... Que logo... Muito em breve... Vocês vão... Estar fazendo uns trabalhinhos aí... Que... Nem vocês acreditam... Vocês vão olhar e falar assim... Nossa... Mas eu não acredito... Que daqueles pontinhos... Eu consegui tirar... Um trabalho... Tão bonito... Assim... A minha linha tá terminando aqui... E eu vou estar mostrando... Como eu dou o acabamento... Aqui na fralda... Não difere muito do que... Do acabamento que a gente dá... Na toalhinha... Eu costumo dar o acabamento por trás... Você pode passar pela frente também... Tá balançando demais a câmera... Aí... Agora focou... E... Vamos lá então... Ai... Saiu a linha aqui... Deixa eu voltar a linha aqui... Voltei aqui... Com a linha na agulha... Ó... Vou dar mais uns pontinhos aqui... Opa... Bateu de novo aqui na câmera... Vou dar mais uns pontinhos aqui, ó... Pra tá... Mostrando pra vocês... Ó... Eu vou vir aqui... Né? Tem gente que costuma passar... Pela frente... E dá todo o acabamento pela frente... Passa a linha aqui, ó... Né? Lembrando que eu não vou pegar a Itamine... Porque a Itamine vai sair depois... Ó... Aí eu vou subir aqui... E vou passar aqui nesses três pontos... Tem gente que faz isso... E corta a linha, né? Ó... Mas eu não faço assim... Só assim... Eu venho aqui... Viro o trabalho... Ó... Como tá ficando com o avesso... Perfeito... Pode ver que os pontos estão mais apertados... Ó... Dou um nozinho... Não dá pra ver... E vou esconder essa linha aqui, ó... Nesses três pontos aqui... Chegar bem perto pra vocês... Conseguirem ver... Ó... Passei por debaixo... Da fralda... Ó... Deu pra perceber? Deu pra entender? Ó... Agora eu venho e corto a minha linha... Com cuidado, tá? Pra não tá cortando a linha de baixo... E... Tá finalizado aqui, ó... Tá vendo? Ó... Aí eu vou terminar o meu bordado... Depois que eu tiver terminado... Eu volto com vocês... Pro outro vídeo... Pra tá mostrando como a gente vai tirar a Itamine... Como que o nosso trabalho vai ficar... E o avesso desse trabalho... Como que ele vai ficar também... Então... Beijos... Fiquem com Deus... Se esse vídeo agregou... De alguma maneira na sua vida... Positiva... Deixa um like... Se inscreva... Ajude o nosso canal a crescer... Pra mim tá podendo trazer cada vez mais vídeos... Tchau...